E aí galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Lunação Esoterismo, eu sou o Leandro e estamos começando juntos a semana e venho dessa vez para proporcionar o tema que eu costumo colocar aos domingos falando da nossa semana, mas ontem eu não pude porque foi final de semana de mercado místico em São Paulo, então é um evento que eu gosto de visitar. Estive por lá ontem, postei até uma foto no Instagram para a galera daqui do canal que acompanha o Instagram e aí por conta disso eu não consegui trabalhar aqui no canal. Então o tema de domingo eu trouxe para hoje, para a gente mostrar a nossa vida nos próximos sete dias, falando das energias presentes na semana, o que se apresenta a nós para tentarmos viver um pouco melhor, tá? Então essa é a nossa proposta de vídeo aqui dessa segunda-feira, vamos embaralhar aqui para partir para a nossa leitura. Muito bem, dei uma embaralhada nas cartas, Cortei E dessa vez como eu decidi trabalhar com esse baralho Que tem essas cartas maiores Então a gente vai colocar três na mesa Para você escolher uma delas Que vai te dar uma diretriz Para a semana, falando da sua vida Nos próximos sete dias Combinado? Então a gente vai usar as nossas pedrinhas Aqui também Na esquerda um jaspe vermelho No centro o quartzo azul E na direita a jade Escolhe aí a sua carta para Ganhar uma mensagem para a sua vida Nos próximos sete dias O que se apresenta na semana para você Enquanto você escolhe os meus recados Vou começar pela novidade Retomei as consultas de baralho cigano Tá bom? Agora que eu já praticamente organizei A turma de tarô Então deu para retomar as consultas De segunda e quarta Eu vou atender de segunda-feira à tarde E de quarta-feira à noite Eu separei um dia para fazer à noite Um dia para fazer à noite foi engraçado Mas enfim Por que? Tem uma galera que não pode No horário da tarde Que é o que eu costumo fazer Aí eu separei um dia da semana Para atender esse pessoal Que de repente está precisando Quer um atendimento individualizado E só pode à noite Então tem esses horários Segunda-feira à tarde E quarta-feira à noite Certo? Para você que precisa de uma consulta De um atendimento individualizado Então agora você tem comigo Essa oportunidade também Segue o link aí na descrição do vídeo Para você conferir as informações Se você quer saber o valor Como é feito Acesse aí Faz a leitura de tudo Que eu coloco lá Porque é importante Para você conferir Do que se trata Esse atendimento Eu falo que Uma consulta ao baralho É uma oportunidade De esclarecimento E transformação pessoal Não é só para satisfazer Meras curiosidades Por isso A gente começa Com uma abertura de mandala Para te fornecer Algumas orientações Te proporcionar mais entendimento Quanto ao momento de vida No qual você se encontra E você tem até três perguntas Para poder fazer Por que três? Porque aí você vai focar No que realmente é importante Para você Para buscar uma ajuda Do baralho Se não As pessoas investem Numa consulta Para querer aproveitar Todo o tempo Fazendo perguntas Aí chega uma hora Que está acabando Já perguntou tudo E começa a perguntar Do cachorro da vizinha Para encher linguiça Então não é o propósito Tá bom? É transformação pessoal É uma mandala Para te mostrar Como é que está A sua vida agora Quais são os caminhos E aí você tem a oportunidade Também de tirar dúvidas Que sejam importantes Para você Acesse o link aí Na descrição Confere todas as informações E o segundo recado Referente à turma de tarot Que já está em andamento Começou na semana passada Temos duas aulas Disponíveis Nesse momento Já na área do aluno E você ainda pode se matricular As matrículas Seguem abertas Ainda durante o mês de setembro Dá tempo De você aproveitar Essa oportunidade Então se você quer Estudar o tarot Quer aproveitar esse valor Que eu fiz Que é muito bom Para essa primeira turma Não perde a chance Tá? Segue aí também Na descrição do vídeo O link Para o curso de tarot Para a escola virtual Para você ver direitinho Na dúvida Se você está precisando De uma consulta Se você quer fazer o curso Me manda um e-mail Contato Arroba Lunação.com Que aí a gente esclarece Tudo para você Tá bom? Muito bem Então Recados passados Vamos à nossa leitura Minha vida nos próximos Sete dias Partindo aqui pela Esquerda Com Santa Sara Nos abençoando A mesa aqui Vamos ver Quais são as nossas mensagens Você que escolheu aqui Recebe A carta dos caminhos 22 do baralho cigano O que significa Que pode ser uma semana Para você De decisões Que são importantes Se você vem aí Num processo de dúvida Se arrastando Adiando Protelando Deixando para depois Eu não sei o que eu faço E na dúvida É melhor não fazer nada Não fazer nada Já é a sua escolha E é a pior possível Tá? Acredite Quando essa situação Se apresenta Na sua vida Significa que você Precisa saber Perder de um lado Para ganhar do outro Tem que desapegar Ok? Não dá para ficar Com tudo nas mãos Fazer valer A sua escolha Muitas vezes A gente tem o medo Da decisão Porque pode ser Uma decisão errada Porque a gente fica assim Vai dar certo? Será que não vai? Será que vai? Será que não vai? E a gente se esquece De considerar Que nós fazemos dar certo Na maioria das vezes Tá? Se eu escolher Ir para lá Então eu vou para lá E não vou mais Ficar olhando para cá Né? Eu vou eliminar O que eu poderia ganhar Por aqui Para ver o que eu ganho Só aqui Certo? Isso é decidir É você fazer valer A sua decisão É a presença de espírito Bom, eu escolhi isso daqui Então, beleza Agora cabe a mim Eu vou providenciar Aqui a minha felicidade A minha prosperidade Mas o importante é Tomar a decisão Isso se apresenta A nós Constantemente Na vida Né? Se você não decide Com o que está Em vigência Agora para você Daqui a pouco Surge outra decisão Importante Aí isso vai Encavalando Isso vai se tornando Uma sobrecarga Para você Afeta o seu emocional Né? Começa a te dar gastrite Começa a te dar dor de cabeça Começa a te tirar o sono A sua saúde Tá? É afetada diretamente Então Existe até uma frase Se você quiser ser feliz Aprenda a tomar decisões E para isso É importante saber Que nem sempre Você vai saber exatamente O que é melhor Mas você precisa considerar Perder de um lado Para ganhar do outro Não dá para ficar Com tudo nas mãos Né? Às vezes a gente tem isso Eu quero tudo para mim Mas não dá Tá? Então uma semana Para tomar decisões Gente Para não ficar No processo de dúvida Não ficar no meio Da encruzilhada Não ficar pelo meio Do caminho Escolhe a sua direção Tá? Se não Não está sabendo muito bem O que fazer Procura afirmar o pensamento Né? E considere o que eu falei Para você ganhar Alguma coisa na vida Vai ter que perder Alguma coisa também É assim que o universo Trabalha conosco Tá bom? Muito bem Partindo para a próxima carta Tirando aqui o quartzo azul Você que fez essa escolha Recebe aqui ó A carta do envelope Mensagem ali embaixo Do aviso Número 27 do baralho O que significa Que é uma semana Que pode te trazer Alguma novidade Alguma informação Diferente Né? A carta do envelope Fala a respeito disso Quando nós recebemos Uma carta Algo nos é comunicado Que não sejam boletos Né? Pelo amor de Deus Certo? Mas assim Uma nova mensagem Para você Tá? De repente Uma nova chance Aparecendo Importante A sua percepção Captar O que pode Estar no ar Para ir para você Né? Uma semana De ficar ligado De ficar ligada Tá? Para não deixar passar De repente Oportunidades Uma semana também Para você trabalhar Bem a sua comunicação A carta do envelope Fala a respeito disso Né? Então falar o que você pensa Falar o que você sente Claro que não sair Atropelando todo mundo Né? Porque as vezes A gente fica Guardando Os sentimentos As ideias Né? E uma hora você explode E vai igual um trator Para cima dos outros Né? Porque você ficou segurando E está com aquela ânsia De se expressar E vai de uma vez E aí você não mede palavras Também não é assim Tá? Justamente para não chegar Nesse ponto É que a gente tem que sempre Considerar Trabalhar bem A comunicação Expressar As nossas ideias Nossas opiniões Nossos sentimentos Tá bom? Porque assim É que você consegue Inclusive fazer Com que as pessoas Te percebam Tá? É assim que vão saber Quem você é Com o que você tem a dizer Com o que você tem A expressar Como é que você se sente Perante a vida Se isso não for comunicado Ninguém sabe quem é você Né? E aí não adianta se queixar Que ninguém te compreende Porque você não se torna Uma pessoa compreensível Tá? Então Essa dica é para você Trabalhe bem a comunicação Procure se expressar Adequadamente Fale do que você sente Fale do que você pensa Ok? Não deixa Isso daí Ficar te consumindo Né? Ficar te Amarrando aí O peito Né? Causando até Causando até A dor Inclusive Porque para muita gente Isso somatiza É o caso que eu falei Aqui, né? Na galera que escolheu A carta dos caminhos Com a necessidade Da decisão Se a pessoa não se decide Isso somatiza também Afeta diretamente A saúde Aqui mesma coisa Né? Você começa a sentir Esse aperto no peito Né? Parece que tem alguma coisa Que está te oprimindo Né? Que está te esmagando ali Então é importante Pôr para fora Tá? Agora Aqui na direita Tiramos então A pedra Jade Para finalizar A nossa leitura E você que escolheu aqui Olha só que maravilha Carta da chave As soluções Ali embaixo Né? Como algo comunicado Para você O que significa Que é uma semana De ótimas vibrações Aí para Os seus projetos Poderem dar certo As suas ideias Funcionarem Tá? É a carta do sucesso Das soluções Então De repente Um problema Que você está vivendo Uma solução Para isso Pode se apresentar Seja ele financeiro Seja ele afetivo Familiar Né? De convivência familiar Algo dentro de casa Uma chance Para resolver a vida De alguma maneira Pode se apresentar Nessa semana Tá? Agora Essa carta fala Sobre a importância Das nossas iniciativas Também Porque é o sucesso Que a gente pode alcançar A solução Para os nossos problemas Mas em decorrência Das nossas ações Tá? Não é esperar Cair no colo Se você tem Uma chave Na mão Então significa Que você pode Abrir a porta Não é esperar A porta Se abrir Para você Tá? Ou seja Existe Essa vibração Importantíssima Né? Te acompanhando Durante a semana E você precisa E você precisa Fazer E você precisa Precisa Aproveitar Essa energia Em próprio Benefício Tá? E não Ficar só Esperando A vida Se desenhar Para você Certo Gente? Passamos Então as nossas Mensagens Para a semana Nossa vida Nos próximos Sete dias Você ganhou A sua mensagem Trabalhamos Dessa vez Só com Três cartas Na mesa Para você Escolher Uma Geralmente Nesse tema Eu coloco Três montinhos Com três cartas Aqui você ganhou Uma carta Então é foco Nessa mensagem E as vezes Já é bastante Coisa Tem gente Que fala Nossa Você colocou Pouca carta Né? Mas a pessoa Mal consegue Trabalhar A mensagem De uma E fica querendo Mais Então Foco Nisso Que você Recebeu Aí Já pode Ser bastante Coisa Para você Acredite Tá? Então Valorize Essa Essa carta Que você ganhou Aí E faça fluir Da melhor maneira Tá bom Gente? Então Uma ótima semana A todos Quem precisar De consulta Quem ainda Quiser estudar O tarot Comigo Tá em tempo Verifiquem As informações Aí na descrição Qualquer coisa Manda e-mail Que eu tô por aqui Tá bom? Então Muito obrigado Pela presença Um abraço E até o próximo vídeo